Fala, nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fuzarca Tricolor aqui para vocês, depois da classificação da Copa do Brasil, não é mesmo? São Paulo avançando, ganhando do Manaus de 2x0. O time do São Paulo se reapresentou hoje, aquela coisa toda, mas não costuma fazer essa cobertura de reapresentação do São Paulo, a não ser que tenha alguma coisa muito importante. A gente vem para bater um papo sobre alguns jogadores que têm sido elogiados por Rogério Senni nas coletivas, também nas entrelinhas, e a gente vai bater um papo sobre esses jogadores que ganham moral com o chefe, se elevam com o chefe, e também vamos falar de um zagueiro que o São Paulo está de olho, beleza? Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vem com a gente, vem com a gente nesta Fuzarca Tricolor! Começando com um dos jogadores que o Rogério Senni tem elogiado e tem ganhado mais confiança, tem ganhado mais ritmo, tem ganhado mais oportunidades. É o nosso Éder, ou carinhosamente, como muitos chamam, de Shader, é o nosso Shader favorito. É, ele que vem tendo uma temporada, um início de temporada espetacular, nove, nove não, né? Sete gols aí nos últimos jogos, marcou contra também o Manaus na Copa do Brasil, e tem sido um jogador importantíssimo nessa retomada do São Paulo no Campeonato Paulista e na retomada do bom futebol. É aquele negócio, o Éder é bom de bola, é muito bom jogador, não tem como a gente falar aqui que o Éder não é bom jogador, ele é muito bom. O problema é, o que vinha sendo é, ele estava fora de ritmo, fora de peso, né? E aí isso acaba atrapalhando o jogador. Agora, com a pré-temporada legal, né? Tendo oportunidades, tendo sequência, ele está mostrando que ele é capaz, todo mundo sabe do potencial dele, todo mundo sabe o que o Éder fez na Itália, principalmente. Também foi bem na China, mas todo mundo sabe o que fez o Éder na Itália, né? Chegando até a seleção italiana, marcando gols em Eurocopa, marcando gols em eliminatórias da Copa do Mundo. Todo mundo sabe do potencial do Éder, está com 35 anos, já está com a idade que para o futebol é um pouco avançada, aquela coisa toda, mas é um bom entende da coisa, sabe como funciona, sempre soube. E também tem um pouquinho do perfume que a bola gosta, basta ver na Itália, sempre foi atacante, matador, sempre foi o homem gol, tanto da Inter quanto da seleção italiana. Então assim, ele também tem o cheiro ainda que a bola gosta, ele ainda tem, né? Então o Éder, tendo sequência, tendo oportunidades, ele vai conseguir fazer uma das melhores temporadas dele, depois que saiu da Itália, hein? Escuta o que eu estou dizendo. E lembrando, o Éder ainda é aquele jogador que atua em duas posições importantíssimas no ataque. Contra o Manaus, por exemplo, ele atuou na vaga do Caleri, como um 9 de fato. E ele joga com o Caleri, né? Então ele consegue ter essa mobilidade, consegue ter essa espiritismo, né? Essa polivalência, pronto, a melhor palavra, né? Fica mais bonito no âmbito esportivo, tangível, enfim. Então o Éder aí está numa crescente, está na evolução, numa hora bacana, não é mesmo? Tomara que o Éder continue e faça uma excelente temporada, hein? Escuta o que eu estou te dizendo. Outro jogador que estreou com o Senna e ganhou elogios foi o seu Luan. O nosso Luan, o nosso pitibuzinho. Ele voltou, estreou, jogou. O Rogério falou que foi uma estreia ok, né? Porém, ele sabe da dificuldade, que é ficar quatro meses fora, como que é voltar, sem ritmo de jogo, sem tempo de bola. Enfim, todo mundo sabe como é difícil isso, né? Então o Rogério Senna disse isso. E aí foi perguntado também na coletiva sobre a questão do Éder, do Éder, desculpe, do Luan, ser o jogador da característica parecida com o do Pablo Maia. Estou com o Éder na cabeça. O Luan falou, o Sérgio falou do Luan, falou, olha, o Luan, no meu esquema, tem tudo para ser o titular. Só depende dele, né? Ele precisa se dedicar, ele precisa voltar a ter ritmo e, principalmente, ele precisa dar uma afinada. O Rogério falou, o Luan precisa dar uma afinada. Dar aquela, né, chapada para poder ter preparamento, condição física, né? Porque futebol ele tem, futebol ele sabe, principalmente atuando de primeiro volante, né? Se ele melhorar um pouco mais a sua chegada, que a gente sempre cobra, né? De ele pisar mais na área, bater mais para o gol, participar mais das jogadas ofensivamente, cara, o Luan vai brigar cabeça a cabeça com o Pablo Maia. E olha que o Pablo Maia é um jogadoraço! Mas aí o São Paulo teria dois jogadores para a mesma posição, espetaculares e vindo da base. Dois baita jogadores vindo da base. E aí, isso foi na coletiva. No outro dia, o presidente do São Paulo veio, né? Não sei o que foi depois de uma vitória, né? Que coisa, não sei o que acontece, mas enfim. Aí ele foi no GE lá, falou, 40 minutos, né? Falou, mas que pobre na chuva, né? No caso, eu na chuva, né? Adoro conversar. Mas enfim. E aí falou que não sei de onde tiraram isso, que o Luan estava sendo negociado, isso é uma coisa de louco, isso é uma loucura, que não sei o que, porque é dos caça-clics e não sei o que. Resumiu. Antes de resumir, ele falou do caça-clic e tal, é que quem soltou essa informação foi a pessoa que ele deu entrevista no GE, né? Mas enfim, isso não vem ao caso, né? Seu presidente, enfim. E aí depois quer culpar a mídia independente, né? Ou a alternativa, no caso, né? Mídia alternativa, que só a galera do canal de São Paulo, nos canais de São Paulo, tá bom. Aham, sei. Enfim, vamos lá. Seguindo. Aí ele falou que não existe a possibilidade do Luan ser vendido, porém, entretanto, todavia, o Tietê sim, esse sim pode ser vendido. Então o Tietê tá na alça de mira aí, assim que retornar pro São Paulo, deve ser moeda de troca, vai pra lá, já diria assim, vai pra lá, vai pra lá. Outro jogador, agora ainda no âmbito de negociação, esse não é do São Paulo, mas o São Paulo sondou esse jogador. O São Paulo sondou o zagueiro Gustavo Henrique, do Flamengo. É, tô ouvindo a sondagem, o São Paulo tem aí o seu sistema defensivo muito bem, com a crescente de um jogador que a gente precisa falar também, antes de até falar do Gustavo Henrique, vou falar dele, Diego Costa tem crescido, ele que foi comparado com o Lucão, lembra? Muita gente, não sei se eu tava no meio dessa bagaça, é perigoso estar nos momentos mais a flor da pele, né, podemos dizer assim. Chegamos a comparar, muitos de nós chegamos a comparar o Lucão, o Diego Costa com o novo Lucão, né? Todo mundo vai, é o novo Lucão, é o novo Lucão, é o novo Lucão, não sei o que é o novo Lucão, hoje é o melhor zagueiro do São Paulo hoje. É a verdade, é o melhor zagueiro do São Paulo hoje. Com confiança, com sequência, Rogério Senna também rasgou elogios a ele. Disse que é um jogador que gosta de ser zagueiro construtor, gosta de ter a bola no pé, é um zagueiro que tem bom posicionamento, é bom na bola aérea, enfim, inclusive marcou seu primeiro gol no Morumbi no jogo contra o Manaus. Então, o Diego Costa tem feito uma partidaça, tem tudo também pra fazer uma boa temporada o Diego Costa. E aí, pensando nessa parte defensiva, o São Paulo consultou o Gustavo Henrique do Flamengo. Por quê? O Arboleda foi convocado agora, não joga a partida das quartas de finais, não joga a primeira partida da semifinal, caso o São Paulo avance. Então, o Arboleda será desfalque, ainda mais se o Equador for pra Copa do Mundo, né? Perde ele por mais tempo. E aí, o São Paulo ficaria com o Diego Costa, Léo e Miranda. E aí, jogadores da base que teriam que ser puxados ali. Porém, entretanto, o que o São Paulo não esperava era que o zagueiro que o Flamengo contratou, o Pablo, que o São Paulo também sondou, acabou se machucando. E vai ficar um bom tempo fora, expectativa mínima, dois meses. Então, o Flamengo não deve fazer negócio agora com o seu zagueiro Gustavo Henrique, nem com o Léo Pereira, que são os zagueiros que, entre aspas, estão sobrando. Porque eles também têm o Rodrigo Carro lá, que também está no DM. Enfim, vamos ver, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O São Paulo precisa de um zagueiro pra... Nem que for agora zagueiro pra compor o elenco ali, pra ajudar. Porque, você imagina, o Arboleda convocado, Diego Costa, Miranda e Léo. Um deles machuca ou fica suspenso? O São Paulo vai pro jogo com dois zagueiros apenas, não é mesmo? Então, o São Paulo precisa ter mais um zagueiro. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até mais. Tchau, nação!